Coronel Everton Moretti Oliveira, adjunto da Secretaria Estadual da Segurança Pública, visitando a Água Boa nesta terça-feira. O senhor esteve na penitenciária. Qual o objetivo da visita, coronel? Na verdade, nós estamos fazendo uma visita de rotina, observando a empresa que faz o fornecimento de alimentação para os preços. Nós temos um contrato com essa empresa, enfim. Nós estamos verificando a adequação do ambiente de laboral, a adequação da estrutura que faz a preparação da alimentação dos presos, a estrutura que acomoda, guarnece, recepciona os materiais, os gêneros alimentícios, a estrutura de frigorífico e câmeras de resfriamento, a parte de açougue, enfim, a qualidade do ambiente de trabalho e, portanto, da feitura dos gêneros alimentícios, da alimentação para os presos. Na sequência, nós tivemos também lá na penitenciária, nós fomos verificar o estado-geral, como é que está transcorrendo o serviço, enfim, toda a organização daquele ambiente onde está contido os presos aqui de Água Boa. De um modo geral, o senhor gostou do que viu? De um modo geral, sim. De um modo geral, sim, tanto a parte da alimentação como a parte estrutural da penitenciária. Eventualmente, a sua visita indicaria uma troca no comando da penitenciária ou não? Absolutamente. Não é este o fim, muito pelo contrário. Se eu tivesse que fazer alguma fala, é a qualidade do serviço prestado naquele ambiente.